Vamos lá pra mais um vídeo de Codium Bio. Hoje eu estarei pegando a Cordite lendária na roleta dupla galáctica. Roletinha é essa daqui, rapaziada. E por que eu estarei pegando essa Cordite gravidade zero lendária? Rapaziada, praticamente falta apenas um giro aqui pra me pegar ela. Se eu deixasse essa oportunidade passar, seria burrada. E por que falta um giro? Eu já obtive, já recebi esse personagem aqui, já obtive esse trofe, essa arma aqui, o emote e a skinzinha do helicóptero, certo? Então esses daqui eu já tenho porque quando veio essa roleta uma vez eu já peguei. E na onde tá escrito obtido é porque eu tenho. Então quer dizer, se cair aqui na onde tá escrito obtido, que é RPD, o cartão de visitas e o pingente lendário, eu vou receber reembolso de CP. Ah, eu também tenho o BK57, que na época eu peguei ela, então já tá recebido. Então, por exemplo, só tem quatro giros pra me dar aqui que estão faltando, né? Se cair aqui reembolso, se cair aqui reembolso, se cair aqui reembolso e se cair aqui eu pego ela. Então eu falei, pô, eu não vou perder essa oportunidade. A arma lendária é muito linda, a cordite ela não é meta, ela é uma arma bem fraca, tanto MJ, tanto BR. Mas querendo ou não, é uma arma lendária, eu gosto bastante das armas lendárias por causa da mira de ferro dela. Eu não me encaixo muito bem com as armas míticas por causa que a maioria tem lente, eu não gosto de jogar de lente, eu gosto de jogar ali com as miras de ferro, certo? Então, vamos lá, rapaziada. 520, eu tenho 3.326, depois a gente vai verificar se vai receber reembolso. Quanto antes cair na cordite, menos CP... Mentira, mano! Que sorte! Putz, WG, que que é isso? Cara, eu ia falar assim, quanto antes cair na cordite, menos CP eu gasto. Porque, por exemplo, era 520 agora. Aí, por exemplo, se eu caísse na RPD eu ia pegar reembolso. Se caísse na... Na outra reembolso e ia aumentando o valor dos giros. Mano! Uou! Um giro, rapaziada! Cara, praticamente aí, ó, super feliz. A gente já vai tá testando ela aqui no multijogador, tá? Essa arma aqui é muito linda quando ela veio na época. Então, praticamente... Olha lá, 1100 CP. Se eu desse o segundo giro, tipo assim, os 520 seriam reembolso, esse daqui talvez reembolso. Mas, graças a Deus, ela veio aqui com apenas um giro. Então, eu vou parar por aqui. Já peguei ela. Já fico muito feliz aí. Eu estarei testando ela aqui no multijogador, tá? Contra todos, uma pinha cage. Já está selecionado. Deixa eu colocar aqui no... Ela nesse loadout. É... Não tenho classe pra essa arma. Faz anos... Ó, e ela tomou buff. Tá verdinha aqui, ó. Tomou buff. Caraca, rapaziada. Super feliz. Deixa eu ver se eu tenho alguma classe aqui, ó. Não, não tem nenhuma classe. Olha o efeito. Tive muita sorte, rapaziada. Caraca, velho. Fiquei muito feliz agora, hein. Ô, deixa eu limpar aqui, né. Então, vamos lá, rapaziada. Eu vou montar aqui uma classe boa pra Fordite, tá? Eu vou montar do jeito que eu gosto, certo? A munição... Eu não me lembro quantas falas essa arma tem. Mas olha aqui, tem a possibilidade de colocar 80. Caraca. Deixa eu ver os acessórios recomendados. Laser, eu não gosto. Aí, aqui, eles colocam o coronha leve e o cano leve MIP. Coronha leve, esse daqui. Acho que não faz sentido colocar esses. E aqui no cano, esse daqui. Fica com mais mobilidade. Mas eu acho que eu vou estar utilizando essa classe aqui. Só pra fazer o teste. Agora eu vou colocar um pingente aqui. Pra ajudar a segurar o recuo da arma. E vou verificar como que fica as camuflagens nessa arma. Skinzinha de ouro. Platina. Damasco. Ah, a diamante ficou bonita. Só a diamante, as outras não. Não curti. Não curti. Não curti. Nossa! Essa daqui ficou top, hein. Não curti. Não. Mais ou menos. Não. 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 Essa daqui até que ficou da hora. Mas essa daqui, rapaziada, ficou show de bola, hein. Eu estarei jogando com a camuflagem padrão, tá, rapaziada? Olha o efeito. Olha o efeito. Gravidade zero. Cara, arma aí simplesmente muito top. Vambora. Eu vou testar aqui na casual. Só pra ver o efeito da arma. Em breve eu trago um vídeo aqui pra vocês jogando com essa arma aqui na Ranked do Multijogador. Eu já peguei lendário jogando na Ranked. Eu tô trazendo outros tipos de vídeos aí no momento. Mas em breve eu volto aí gravar vídeo na Ranked mesmo estando no lendário. Certo? Caraca, velho. Muito feliz. Paguei 540 CP ali na arma praticamente. Muita sorte de ter pego no primeiro giro. O título do vídeo vocês já sabem. Tive muita sorte. Ó, inspeção da arma. Cara, na época que essa arma veio, eu queria muito ela. Ela era meta absurdo. No Multijogador. 80 balas no pente. Cê é louco. Caraca, que efeito da hora. É. Nossa, a mira de ferro tá bem top. Cara, essa arma tá tirando pouco dano. É uma arminha bem fraca, ó. 22, 24. Olha o barulho do tiro dela. Só que, cara, 80 balas. Aí, cê roubou minha equipe com a tua lendária. Cara, a arminha tá gostosinha de jogar. Talvez com uma classe melhor. Olha aqui, tem uma aranha voando aqui do meu lado direito. Aranha não. É tipo aqueles bagulhos de planeta. Não dá pra saber que é aquilo ali, não. Rapazé, dá pra ser sincero. A arma tá gostosa de se jogar. Acredito. Olha lá o negócio sem ficar voando. Cara, o efeito lindo. A mira de cheiro. Ó, peguei nuque. Peguei nuclear. Nem reparei que eu fiz 20 kills. É, arma simplesmente magnífica. Muito linda. Tanto o design dela e o efeito bem top. Aqui o negócio sem ficar voando, que eu falei. Não dá pra saber que é aquilo ali, não. Parece que tá numa atmosfera, né? Não é à toa que o nome chama gravidade zero. É, muito feliz aí por ter pego essa arma. E muito feliz, mais ainda, por ter gasto só apenas 520 CP. Eu achei que eu ia ter que girar até o último giro. Nossa, mas felizmente, conseguimos pegar antes. Então, rapaziada, este foi o vídeo de Cordite. Em breve eu trago um vídeo testando ela aí na ranking do multijogador. Eu vou preparar uma classe boa pra ela. Essa daqui ficou boa, mas eu senti um pouquinho pesada por ser uma SMT. Mas em breve eu trago um outro vídeo aí jogando com ela na ranking, certo? Boa sorte pra vocês na roleta. Se gostaram do vídeo, deixem o like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.